Bom dia galera, bom dia, acabei de acordar Quero agradecer o pessoal que ajudou a apagar a internet aí durante o mês, mês passado Chegou até a sobrar, hein? Sobrou aí, eu comprei mais pacote de dados Mandar um abraço aí pro meu amigo aí que ajudou, o pessoal que ajudou bastante aí E sempre tá ajudando aí o Caio Ricardo Mitsner, né? Muito obrigado Caio Carlos Alexandre Castro também O Sérgio Candelária dos Santos que ajudou bastante Sempre tá ajudando O Carlos depositou R$100, rapaz, olha que bacana Mês passado ajudou bastante E quero agradecer todo o pessoal que tá todo mês ajudando aí, colaborando Isso foi uma ideia do pessoal mesmo E o Davi também depositou ali Ajudou bastante Deixa eu pegar aqui o nome dele completo Tá aqui, ó Carlos Alexandre de Castro Ricardo Mentzer Ali, ó O Davi, o Hélio de Oliveira Muito obrigado, cara E um abraço especial aí pra Pra minha amiga aí que cadastrou minha conta pra receber todo mês aí Ela pôs um Mandou um e-mail pra mim E eu quero agradecer ela Só que ela não se manifestou mais, né? É Sheila Deixa eu ler aqui rapidinho o que ela escreveu aqui Que você ouvir tá só com cinco minutos Ó Pra vocês verem o e-mail aqui Ó, ajuda da internet, ó Ó, meu nome é Sheila Meu pai foi caminhoneiro por 30 anos E cheguei a seus vídeos há poucos dias atrás Eu gostei muito do seu trabalho É autêntico Durante toda a minha infância, adolescência Vi as dificuldades de ser caminhoneiro Hoje meu pai trabalha com a Kombi Se eu conseguir me formar Foi as custas de trabalho de um caminhão Que o meu pai trabalhou muitos anos Um LP320 Depois um 1111 Depois um 113 Que foi roubado em 97 Aí voltou pro LP321 Onde recomeçou Eu cadastrei a minha conta, Jair A transferência para a sua conta Para a conta da sua esposa Que é a conta da Caixa Econômica Quem preferia a Caixa Econômica Que achar que é mais fácil, melhor Pra dar um valor de 5 reais todo mês Até dezembro Ó lá, ó Ela cadastrou lá, ó Pra todo mês cair 5 reais Até dezembro Muito obrigado, Sheila Sheila Ferreira Valeu, galera Quem puder ajudar, ajuda Quem não puder Não precisa ficar comentando Fazendo Fazendo fervo aí Todo mês já faz, ó Pra Quinta Novo aí Faz mais de um ano Que o pessoal todo mês ajuda aí Colabora Gosta dos vídeos Porque eu ajudo Faço um tutorial aí O pessoal ajuda Todo mês ajuda aí A conta tá aí em cima Eu vou deixar aí em cima No cabeçalho do vídeo Tenho a conta do Brandisco Que é minha conta salário E se alguém preferir A conta da minha esposa Que é a conta Da Caixa Econômica E pedir Que achar de certo Que era mais fácil Que a Caixa Econômica Entra aí em contato Comigo via Via chat Que é melhor Aí eu passo aí Tá bom Os vídeos não tem Fio lucrativo Isso aqui não é nada É só pagar a internet E pronto Tanto que eu faço Todo mês Pessoal paga Põe o print ali No comentário Fulano Depositou Cinco reais Dois reais Um real Coloca ali E você pode ir somando Vai ver A hora que der o valor De cento e setenta reais Ali zerou Se sobrar Aquele mês passado Sobrou bastante Eu comprei mais pacotes De giga Pra poder fazer os vídeos Então Quem já ajudou O mês passado Quem não precisa Ajudar esse mês Quem não ajudou Tudo bem Não pode ajudar Tá desempregado Por um motivo Outro Não precisa ajudar Não tem problema não Mas eu agradeço Isso aí foi a ideia Da comunidade Os novos Que estão chegando E não sabem É Pessoal ajuda Todo mês A pagar a conta aí Valeu galera Um abraço aí E Pra o pessoal Ter controle Ver que não é Pra obter lucro Eu vou colocando Sempre o print Do extrato Ali nos comentários O pessoal vai ver A hora que deu o valor Pronto E como é É certo Se você ver ali Que o teu não tá ali O cara vai falar Pera aí Esse cara tá de sacanagem O meu Ele não botou lá Então eu ponho Todo ali Pra o pessoal Ter um controle Saber que Tá sendo certo Nessa cidade aí Beleza galera Obrigado Um abração Bom dia Tamo aqui no Maranhão No posto Magnolia Aí vão aguardar Pra descarregar amanhã Hoje é dia Dia 4 A minha conta Vence até dia 10 Ainda tem tempo Mas A galera consegue aí Teve um dia que em 45 minutos A gente conseguiu Não precisa ser hoje Pode ser amanhã Segunda O dia que der Um abraço galera Valeu Muito obrigado Que Deus abençoe vocês E o pessoal que ajudou aí Todos eles Do Márcio Do Márcio Candelária O Márcio Gomes Que Deus abençoe Que Deus abençoe